A alta miopia é uma condição onde você tem o globo ocular maior que o normal. Isso vai gerar um grau de negativo, que é considerado então uma miopia. Ou seja, pacientes que têm graus elevados são considerados auto-milpes. Esses pacientes podem ter um risco maior de alterações no fundo do olho que podem levar riscos de descolamento da retina. Então é preciso que todo paciente que seja auto-milpe faça um controle de fundo do olho com seu oftalmologista. Obrigado. Obrigado.